Olá a todos, sejam muito, muito bem-vindos. Você não tem ideia do que te espera nesse vídeo. Eu vou te explicar já já. Como você percebeu, eu tenho dois convidados muito especiais. E eles mesmos farão suas respectivas apresentações. Por favor. Olá, Ruth. Olá, pessoal. Eu sou Mário Chuva. Eu tenho 28 anos. Estou no Brasil desde 2013, a caminho de 5 anos. Eu passo marketing na Faculdade de Líder. Marketing? Marketing. Olha, olha. Estamos de olho, né, pessoal? Por favor, Amilcar. Então, boa noite, boa tarde. Bom dia à comunidade, a quem nos ouve ou quem nos assiste. Eu que falo sou a Amilcar Francisco Gonçalves, aqui em Tinga Leste. Sou estudante de administração de empresa na Faculdade Integrada de Camões. Estou aqui no Brasil há mais ou menos uns 4 anos. Ok. Ótimo. Vocês são presidente e vice-presidente da Chapa 1, candidatos à liderança da comunidade angolana em Curitiba. Perfeito. Chuva. O que é isso? O que é a Chapa 1? Fala-nos um pouco sobre isso. Que eleição é essa? De 2 em 2 anos, a comunidade, no seu estatuto, ela tem estabelecido uma eleição para a nova gestão da comunidade, presidente, vice-secretário e todo o corpo que vai organizando eventos, atividades da comunidade. De 2 em 2 anos. E a nossa Chapa é a 01, com o objetivo de ser uma só comunidade, de tentar de alguma forma trazer um novo conceito de fazer comunidade. Ok. Quantos vocês são da Chapa 1? Nós somos seres integrantes. Você consegue dizer os nomes? Nós somos. O Mário Chuva é o presidente, o vice-presidente é o Amilcar. Que está aqui. Que está aqui do nosso lado. O secretário executivo vai ser o Moisés. O coordenador de eventos será o Calombe. E o responsável, o coordenador pelo TI vai ser o Adi. E a nossa tesoureira vai ser a Angela. Ah, já estava a pensar, já estava aqui a me preparar. Já estava aqui a me preparar. Que ótimo. Diz uma coisa, Amilcar. Qual é o objetivo principal da Chapa 1? Assim, de forma geral, não de forma específica. Talvez a gente entre um pouquinho nisso daqui a pouco. Mas o objetivo geral. Bem, então, Ruth. A princípio, como o nosso próprio slogan diz, uma só comunidade com objetivos concretos. O pessoal poderia até se perguntar, objetivos concretos, mas quais são esses objetivos? Como a nossa amiga aqui, querida Ruth, falou. Os objetivos a gente vai entrar em detalhe, porque falando só de objetivo é uma coisa genérica. Mas a princípio é tudo que vela pelos interesses de toda a comunidade a nível geral. E a gente quer fazer um novo estilo de liderança, uma nova forma de governar, como falou aí o nosso presidente bendito. E a princípio é isso. Mas, Amilcar, vocês não vão governar tipo, né? Tipo, 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 né? Tipo, tá sabendo? Eu não vou perguntar. Vocês sabem, né? Vocês sabem. Me diz uma coisa. Nós podemos depositar nossa confiança em vocês? Bem, na realidade é o seguinte. É muito respeitativo. Eu acabei uma escolha de paz e decepção, né? Mas dizer que, na verdade, a gente não está querer aqui fazendo propagandas enganosas, no sentido das pessoas botarem toda a expectativa, que nós vamos colocar comida no prato e tudo mais, não é bem isso. Na verdade, o que a gente quer fazer é revolucionar um novo modelo de liderança. Porque a comunidade angolana existente aqui em Curitiba já existe há bastante tempo. Mas, houve-se relato de pessoas que não se identifiquem com isso e tudo mais. E a gente, junto das nossas políticas, parceria, com pessoas capacitadas, a gente quer fazer isso valer a pena. Só se identificar e se sentir em parte disso. Ok. Chuva, além da liderança da qual você é o presidente candidato, você já governou os angolanos numa outra instância, no outro momento? Você já liderou pelo menos um angolano ou alguma coisa assim parecida? Sim, e a nossa gestão vai ser acoplada com a gestão J-Lo, o país, né, Angola. Ok. Já exerci cargos de liderança no âmbito religioso, igreja, mas também no âmbito profissional, na qual eu trabalhava num hotel. Mas sempre tive essa oportunidade de poder ser uma parte integrante de uma equipe, né? Em próprio objetivo. Ok. Você acha que governar deve ser mais pelo medo, mais pelo temor, mais pelo amor? Como é que é? Nós queremos fazer gestão. Nós queremos trazer mais abertura, querer trazer inovações, melhorias. Queremos juntos fazermos mais por nós mesmos. Nós somos angolanos, precisamos de nos integrar mais, estar junto, conversar, olhar no olho, com humildade, né, reconhecer que precisamos, mesmo não nos suportando internamente, mas estando juntos como irmãos, como amigos, estamos longe das nossas famílias, nós somos família. Ok. Pelo amor. É pelo amor. Mas um pouco de medo, de vez em quando, faz bem? A gente quer fazer gestão. Como? É assim que vocês começam. Depois, no meio da coisa, estamos de olho, estamos de olho. Olha, durante a leitura, ou durante a preparação dessa entrevista, eu dei uma olhada no plano de governo, pois é, pessoal, está tudo muito sério. Eles têm um plano de governo muito bem elaborado e tem vários itens e dentre os quais eu quero perguntar agora para o Amilcar. Nesse vosso plano de governo, vocês dizem que o vosso programa de ação, ele é baseado em três pilares, né, que é burocrático, integração e o acadêmico-profissional. E eu quero que você fale um pouquinho dessa questão burocrática. Bem, então, Ruth, como a gente viu a nossa proposta, ela está estendida basicamente em três pilares. Esses pilares que vão delineando em vários outros subtemas que, à medida da entrevista, nós vamos abordar o que são nossos colegas que vão poder abordar posteriormente. Mas, já indo diretamente à sua pergunta, eu gostaria de dizer que a questão burocrática, de forma, assim, mais fincita e mais clara, é de dizer que é basicamente na questão da própria documentação, porque mesmo o próprio termo burocracia transmite barreira e tudo mais. Então, daí, a gente quer fazer o quê, na verdade, com esse termo? Como estudante, não há muita coisa a se fazer no lado burocrático, mas, por experiências próprias, e a gente percebe claramente quando se vem ou tem pessoas novas aqui na cidade que vêm para estudar, como é uma questão que vai se repetindo cada vez mais, as pessoas ficam perdidas se não tiver ninguém. Então, isso é mais do que obrigação da comunidade ou dos estudantes angloanos no Paraná, dar esse direcionamento, saber onde é que se trata o RNE, onde é que você tem que tratar do CPF, que é um documento que é de extrema importância para quem vive aqui no Brasil e sabe, e tudo mais, as questões legais e por aí vai, por exemplo, que é arrendar uma casa, gente intermedia, gente das parcerias, que a gente já tem, foi fazendo ao longo dos anos que a gente já está aqui. Ok, perfeito. Agora, aquela pergunta base, aquela pergunta chave, por que as pessoas devem votar em você, chuva? Ruti, e falando para você, meu mano, minha mana, meu cama, nós queremos no dia ou na data a anunciar da eleição na comunidade, queremos trazer um novo ciclo de gestão da comunidade, fazer diferente, trazer inovações, melhorar certas questões, mas acima de tudo, trazer mais abertura, em fazer as coisas, a gente fazer juntos, a gente se encontrar mais, a gente se olhar mais no olho, a gente impulsionar o talento do outro, ou seja, a intenção que a gente sempre fala é, nós vamos ter que ter união nesse novo ciclo de gestão. Ok, ok. Por isso, nós temos que votar em você? Vamos, firme. Ok. Amilcar, por que que nós temos que votar em você como vice-presidente da comunidade de Angolanos em Curitiba? Bem, tem várias razões para vocês votarem não, mas, tal como o nosso presidente acabou de falar, realmente a nossa equipe é formada por estudantes, uns já formados, outros ainda se formando, mas a gente tem várias experiências, tanto trabalhar como pessoa, a investição de recursos e tudo mais, e a administração é basicamente a nossa palavra de ordem, praticamente eu que faço a administração como curso. Então, acredito que ter pessoas que entendem realmente o que é administrado, dentro do seu conceito e aplicabilidade do mesmo, é a melhor opção. Então, dizer que a gente vai trazer ideias novas, porque a gente quer fazer um trabalho, uma política de inclusão, onde a sua ideia, o seu talento vai ser bem aproveitado, e eu acredito que é a melhor opção. Se as pessoas acharem que não é a melhor opção, muito sinceramente falando, eu acredito que vocês vão perder um estilo de liderança que já há mais visto aqui no Curitiba. Vocês já perceberam que o Amilcar, que é o vice-presidente, deixou muito bem claro, votei em nós ou você que sai a perder, né? Ainda não acabou, por favor, tome uma água, porque daqui a pouco vamos voltar a seguir com outra parte dessa entrevista que receberemos o Ari e o Moisés, que também fazem parte dessa chapa. Já já estou de volta. Olá, estamos de volta para a segunda parte dessa entrevista com a chapa número 1 dos candidatos a liderança da comunidade angolana em Curitiba. E esses aqui você ainda não conhece, porque você vai conhecer agora, né? Com certeza. Eu sou o Aristóteles Calombe, sou formado em tecnologia e logística e também acabei de finalizar uma MBA em planejamento e gestão estratégica. Ok, perfeito. E? Eu sou o Moisés Ruben da Cruz, sou aluno de graduação do curso de agronomia da Universidade Federal do Paraná. Moisés, estás muito sério, por quê? Viestas nos mentiram, né? Não, não me mentiram. Estou imentível. Ok, estás quanto tempo no Brasil, Moisés? Eu estou no Brasil faz quatro anos, né? Estou aqui faz quatro anos e por este motivo acredito que foi pelo qual nós formamos a chapa, que a gente uniu a nossa maturidade aqui no Brasil com a nossa experiência e com outros fatores para a gente poder servir melhor à comunidade. Ok. O Aristóteles está aqui há quanto tempo? Está aqui há quatro anos. Está aqui já há quatro anos. Perfeito. Conforme eu falei na primeira parte da nossa entrevista, vocês têm um plano de governação. Com certeza. E nesse vosso plano de governação, dos três pilares, a primeira equipe já falou da parte burocrática e eu gostaria, Aristóteles, que você falasse um pouco para nós, para as pessoas que estão ali, que com certeza estarão lá ansiosas para poder votar os angolanos. O que é essa questão da integração que vocês querem trabalhar com os angolanos em Curitiba? Então, irmão Arrote, é uma lei, é uma lei de toda a governação ou de uma gestão que sem as partes estarem juntas não vai acontecer nada. Ok. Então, o meu slogan pessoal é, você é a metade que a gente necessita para construir o todo. Então, sem a gente conseguir unir o pessoal, fazer com que eles fiquem integrados, isso não vai acontecer. Ainda vou dar um exemplo, ainda que a atual chapa já teve projetos para alavancar a nossa comunidade, mas com aquela cultura que a gente já encontrou, que o angolano quando chega em um determinado lugar, particularmente em Curitiba, criam ilhas. Então, a nossa chapa vem com o objetivo de destruir essa ilha e integrar para posteriormente houver progresso em atividades, como palestras, não só festas, mas também festas, são importantes se divertir um pouco, né irmão Arrote? É importante se divertir um pouco. Eu não bebo cerveja, é irmão Arrote. Com certeza, com certeza, com certeza. Outros meios de integrar o pessoal, como workshop, em áreas que nós estamos a se informar, mas isso só vai acontecer se nós conseguimos quebrar esse tabu. Então, esse é um dos objetivos primordiales da nossa chapa, quebrar e integrar. Ok. Tem também a questão, ainda dentro dessa questão da integração, tem também a questão da integração de pais e filhos, mãe Arrote. Isso é o quê? Com certeza, com certeza. Nós temos um projeto tecnológico específico na área de TI, com o nosso coordenador, Ab Cleuso, que nós vamos criar uma plataforma em que na qual os pais lá em Angola, antes de mandarem os seus filhos, vão interagir conosco aqui. Ok. Saber quais são os cursos, saber a durabilidade, a mensalidade. Então, são esses aspectos e outros mais que a gente vai abordar com essa plataforma. A integração. Em que na qual os pais vão integrar com os nativos aqui, os natos, neste caso, corrigindo os natos. E os natos vão transferir experiências já recebidas aqui, com soante os anos que nós já vivemos aqui, e informar os pais que querem mandar os filhos, saber como o filho vai, se tem problema, se o problema foi resolvido, porque essa nossa chapa é mesmo para ajudar a comunidade. Ok. Então, Moisés Rubem, é justamente uma questão de segurança, os pais depositarem a confiança em saber que tem alguém lá a orientar, a inserir, a integrar, é uma questão de estabilidade, né, é mais ou menos isso? Sim, sim, é como o Ari bem explicou, né, é que muitas vezes a falta de informação nos faz tomar decisões erradas. Com certeza. Então, essa plataforma de integração pai-filho é para evitar que se tomem decisões erradas. Então, esse meio veio para ajudar os pais a fazer a escolha certa, seja do curso certo, da universidade certa, onde os alunos podem frequentar. Ok. Então, partindo agora para o último pilar do vosso plano de governo, a questão acadêmico-profissional. Então, a nossa maior prioridade aqui em Cultivo, o nosso maior objetivo, o que nos trouxe aqui, é o estudo. Ok. Nós estamos aqui nos formando para melhor servir o nosso país. Então, pensando nesta senda, a chapa, ela criou um dos nossos pilares que é a parte acadêmica-profissional, que funciona da seguinte forma. A gente, né, quer trabalhar de forma a interagir o conhecimento brasileiro com o conhecimento angolano. Como a gente vai fazer isso? A gente vai fazer atividades em que a nossa comunidade vai ter acesso a instituições de pesquisa do Brasil, de ensino e outras outras instituições. Por exemplo, nós estamos com um programa que a gente vai levantar todos os cursos dos integrantes da comunidade e, de acordo aos cursos, a gente vai procurar instituições de ensino, de pesquisa que oferecem palestras, cursos rápidos nessa área. E a gente vai interagir com a UFPR, a UTFPR, a Embrapa, alguns portos, porque muita gente faz logística e vamos trabalhar com os portos de Paranaguá. Então, a gente vai integrar, nós vamos beber do conhecimento que o Paraná nos disponibiliza para melhor servir a novo. Então, a questão da acadêmica-profissional é essa. Nós queremos estar aqui, queremos aproveitar essa oportunidade que o Brasil nos concedeu de estar aqui a estudar. E nós queremos aproveitar o máximo, porque aqui em Curitiba tem potencial para nos deixar bons profissionais. Então, a gente vai fazer isso. Você, caro eleitor, tenha certeza que a gente está preocupado da sua formação e a comunidade vai garantir que você seja bem formado. Nós vamos ajudar nesse sentido. Com certeza. Só acrescentando no meu secretário da nossa chapa, nesse aspecto de levar nós, comunidades angolanas a conhecer mais sobre a nossa formação, sobre os nossos cursos, isso também vai trazer ou despertar uma curiosidade do outro irmão angolano a conhecer do que o curso do outro trata. Ok. Interesse. Porque, na realidade, todo o conhecimento é junto. Ok. Eu se fazer administração, vou precisar de um que está fazendo gestão ambiental, por exemplo, alguém que vai fazer TI, marketing. Então, nós devemos conhecer a área do conhecimento do outro. Ok. Para termos uma noção do que o outro está a se formar e, posteriormente, criar, sermos empreendedores. Ok. Então, você não vai ser empreendedor sem saber como está dividido o conhecimento. Sim. Então, esse é um dos maiores objetivos também. Ok. E antes de eu fazer-vos a pergunta base, eu acho muito interessante essa iniciativa de levar todo esse processo de eleições muito sério e porque eu acho que agora, né, nos experienciando, trabalhando nisso, que nós conseguiremos estar prontos caso oportunidades que nos cheguem quando estivermos em Angola, né, Arinei, Moisés? Com certeza, com certeza. Porque eu sempre faço perguntas, né, quando, às vezes, a chapa atual cria atividades e ninguém aparece. Ok. Eu me pergunto, se a gente vai aqui se formar, ganhar conhecimento, como é que nessas palestras ou nessas atividades que a gente organiza, não mesmo se não for a Way Up, a Associação dos Estudantes aqui em Curitiba organizar, tem várias coisas, tem o CA, tem outras planta-formas que as pessoas podem se informar. Então, o que é que eu me pergunto? Se a gente não faz isso aqui, o que é que a gente vai apresentar lá? O que é que a gente vai adquirir aqui de experiência para levar para o nosso país? Então, nós temos que ganhar o máximo, porque tem muita gente lá em Angola que gostariam de estar aqui no Brasil. Então, a gente está aqui, a gente tem que aproveitar o máximo, o máximo, viver dia após dia e aprender dia após dia. E o Brasil é bom porque oferece essas oportunidades, né, Moisés? Porque eu acredito que o pior erro que nós podemos cometer é chegar em Angola e a gente falar, a gente não sei, entende? A gente não aprendeu bem. Então, a comunidade está disposta a fazer com que esse erro não aconteça. Nós queremos nos preparar, nós queremos ajudar que os Angolanos sejam bem preparados para melhor enfrentar os seus desafios. Então, nós, comunidades, comprometemos em trabalhar na questão acadêmica profissional para que todo Angolano tenha a oportunidade de conhecer o mínimo suficiente para melhor dirigir o que é sistema. Todo Angolano. Que deve na comunidade. Que deve na comunidade. Que deve na comunidade. Então, isso sempre com conhecimento, academia, profissionalismo. É essencial para nós, ajudando o país a alavancar. Ok. Vocês, vocês, diga uma coisa, vocês vão ganhar por isso? Vocês, vocês têm alguma remuneração? Não, nós temos uma remuneração, sim. Nós temos uma remuneração, sim. Dinheiro, lombongos. Não, esse é o nosso dinheiro. Então, financeiramente, consulado angolano, esse pau, nada. Não, nós não vamos ter essa remuneração econômica, mas nós temos que ser bem sinceros. O que me move não é o dinheiro, né? Por que você vê claro, né? O que me move não é o dinheiro. O que me move, é verdade. O que me move não é o dinheiro. Mas é uma solididade, porque o dinheiro é passageiro. Vocês estão curados do espírito capitalista, então, né? Não, nós estamos a formar capitalista, mas nós estamos... A melhor forma de você formar um capitalista é lhe dar conhecimento. Entende? Então, nós estamos... O povo são pessoas. O povo são pessoas. O povo são pessoas. Sim. O povo é pessoas. Porque se nós não nos amarmos, nós como angolano, não temos compaixão ou amor ao próximo, quem vai ter de nós? Ok. Então, nós temos que fazer... Porque você vê, Ruth, você se um dia mandar tua irmã, você vai encontrar uma comunidade aqui angolana estruturada. Sim. Você já vai botar a cabeça na almofada... Tem em quem confiar. Com certeza. Então, isso aqui é que nós queremos como lucratividade. Nós, quando chegamos aqui, graças a Deus, eu vim com a... Posso acrescentar o nome, a Pasqualina, a Sheila e alguns angolanos aqui que me ajudaram. Que me ajudaram. Mas, imagina se essas pessoas não estivessem aqui. Aqui. Como é que poderia ser? Acho que cada angolano sabe a dificuldade que é você chegar no Brasil e não terem ninguém para te ajudar, para te instruir, só para te dizer onde fica a Polícia Federal, onde pegar ônibus, onde pegar táxi, o que é ônibus, como compra a passagem, onde compra... Essas coisas parecem básicas, mas são muito sérias. O americano tem um ditado que diz que, no exterior, cada americano é responsável pelo outro. O outro americano. Pelo outro americano. Pelo outro americano. Mas angolano, às vezes. Esse é o espírito que nós devemos implantar. Então, isso vai ser muito difícil de implementar, mas nós estamos preparados. Amém. E isso só vai funcionar com a ajuda de a minha pessoa, você, a irmã Ruti e outros irmãos angolanos. Então, se isso só vai funcionar com você, e volto a repetir, você é a metade que a gente necessita para construir o toro. Ai. Agora, então, encerrando, nos diga, Moisés, por que devemos votar em ti como secretário-geral da comunidade em Curitiba? E depois, em seguida, o Ari responde por que devemos votar nele também. Eu acredito que vocês devem votar em mim, sem sombra de dúvida. Porque nós... Sou pesada, sim, né? Porque nós temos um programa que a gente quer aplicar, que nos acreditamos que é um programa que vai ajudar muito a comunidade. Ok. E votando em mim, você não está votando em mim, você está votando no futuro de Angola. Votando em mim, você não está votando no Moisés simplesmente, você está votando num programa que pode ajudar mais tarde a governar o melhor nosso país. Ok. Porque daqui, dessa comunidade, vai sair os futuros ministros, governadores, e a gente quer participar. E presidentes, né? Presidentes, com certeza, não é isso? Isso aqui é o mais óbvio, né? Então, vai sair daqui os futuros presidentes que vão governar em Angola. Então, votando na chapa número um, votando em todo o nosso programa, é a certeza de que Way Up sempre à frente. Ótimo. Então, para mim, te convencer a votar em mim, a gente precisa de integridade. Então, a chapa número um traz o objetivo integridade. Então, aqui é o caminho de a gente se conhecer e nos ajudar lá em Angola. É através da integração, é através do respeito, o amor, carinho, que a gente vai criar aqui, que a gente vai nos ajudar lá em Angola. Então, isso é um dos motivos que a gente vai apresentar e esse é o motivo que vai fazer você votar em nós. Na chapa número um. dos candidatos, a liderança da comunidade angolana em Curitiba. E tem uma novidade que eu não contei ainda no decorrer da entrevista. Eu faço parte dessa chapa número um. Nossa conselheira. Bomba! Eu sou conselheira. Welcome! Eu sou conselheira. E vocês sabem o tipo de caráter... Então, fique conosco e acompanhe a chapa um até o fim. Ótimo. E como conselheira, eu te aconselho, sim. Como conselheira, eu te aconselho. Olha o Pionasmo, que lindo isso. Eu quero convidar a todos os angolanos. Nós vamos anunciar a data da eleição. Esteja lá. Você precisa estar lá, porque nós precisamos acompanhar o desenrolar de tudo isso. Eu acho que tudo isso fará parte da nossa história. Não só como angolanos no Brasil, mas como angolanos em Angola quando nós voltarmos. Como eles mesmos já disseram. Eu acho que é a partir daqui onde teremos experiências, teremos testemunhos, teremos histórias para contar, que nos ajudarão amanhã quando formos ministros, professores, médicos, quando formos presidentes. Por que não? Vamos sonhar. Futuro dia. Você precisa vir lá no dia da votação e eleger o melhor que está capacitado para a liderança da comunidade angolana em Curitiba. Tchau, tchau e até breve. Fique com a gente.